Durante situação de estado de emergência, Rede Feto continua atendendo vítimas Syrah em que o caso é o I.O.I. Lia Hirakne Hatohusi, diretora Rede Feto, é disposto para jornalistas Syrah e a salão de Madre Margarida Paulo Soares Caicoli Quartani. Nós temos uma comunidade que se despede a proteção, mas nós temos uma comunidade que se despede a proteção. Ela não tem uma comunidade que se despede a proteção. Vítimas Syrah nem mãe também estão isolando a família, a família acima não manda-me com a irresponsabilidade e a comunidade começa a discriminar. Vítimas Syrah nem sentem inseguro, também precisa proteção e também tem pressão. Natalia Lopes, STL News Vamos lá.